Boa noite a todos. Vamos ao nosso primeiro treino de questões para o concurso público de professores da Prefeitura de Suzano. Então, o PDF que vocês receberam no grupo é o primeiro PDF. Nós vamos iniciar com as questões que fazem parte da legislação municipal e federal, que constam na bibliografia do concurso de vocês. Então, aborda questões de LDB, questões do ECA, questões da BNCC, dos parâmetros, questões da lei do Estatuto da Pessoa com Deficiência, o PNE, que é o Plano Nacional de Educação, enfim, questões que abordam a bibliografia do concurso de vocês, tá? E depois a gente vai verificar questões de autores. Lembrando, não caíram autores na bibliografia de vocês, mas o conteúdo que eles vão perguntar sobre essa parte pedagógica, mas a parte pedagógica são os autores. Aí fica ao critério do candidato o estudo de autores que contemplem aquele conteúdo. Então, por isso que eu montei e vou continuar montando questões que têm a ver de autores com o conteúdo de vocês também, tá bom? Vamos lá, vamos começar com a nossa primeira questão aí. Deixa eu tirar o óculos aqui. Eu vou anotando aqui que tá sendo gravado, depois eu mando o vídeo e as alternativas aí pro pessoal. Vamos lá, primeira questão. É um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica, de modo a que tenham assegurado seus direitos de aprendizagem e desenvolvimento, em conformidade com o que preceitua o PNE. De acordo com o texto, marque a alternativa que estabelece esse conceito corretamente. Então, aqui a resposta tem que ser um documento e não uma lei, tá? É um documento de caráter normativo. Tem normas a serem cumpridas, mas não é diretamente uma lei, tá? Já tem a primeira dica aí. E aqui a segunda dica que está exatamente nesse, esse enunciado é copia e cola do que está nesse documento, que é o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades, tá? Então, esse conjunto progressivo de aprendizagens está aonde? Letra A, na lei que fala sobre história e cultura afro-brasileira e africana, B, no plano nacional de educação em direitos humanos, C, na lei de diretrizes e bases da educação nacional, D, na base nacional comum curricular ou E, no estatuto da criança e adolescente. Se vocês quiserem interagir, vocês podem interagir, né? Se não, eu vou explicando e vou eliminando para vocês verificarem. Alguém quer colocar sua opinião com a alternativa correta? Se alguém quiser, abre o áudio e é só falar, tá bom? Alguém? Não? Então, vamos lá. A alternativa correta aí dessa questão é a alternativa D de dado, base nacional comum curricular. fala sobre currículo. Olha lá a dica. Aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica. E é exatamente a BNCC, é um documento de caráter normativo, certo? As outras é para confundir a cabeça de vocês, tá? A alternativa correta aí, letra D de dado, ok? Vão anotando aí. Questão 2. No que se refere ao ECA, estatuto da criança e do adolescente, mais precisamente no tocante à educação, analise os itens a seguir e ao final assinale a alternativa correta. Então, vamos lá. Tem aí no ECA, número 1, direito de ser respeitado por seus educadores. 2. Igualdade de condições para acesso e evasão escolar. E 3. Direito de excluir critérios avaliativos, tá? A única alternativa correta aí é a alternativa correta, letra A. Só o item 1 é verdadeiro. Vejam. Direito de ser respeitado por seus educadores. Isso está no ECA. A 2 não está no ECA. A 2 está assim, ó. Igualdade de condições para o acesso estaria certo, mas evasão escolar, não. Igualdade de condições para evasão escolar. Evasão escolar significa parar de estudar, evadir, abandonar os estudos. Então, é uma pegadinha. Tem que ficar atento a essas pegadinhas. 3. Direito de excluir critérios avaliativos. Não. Não é excluir critérios avaliativos. Eles, tanto a criança quanto o adolescente, conforme o ECA, eles têm direito de contestar critérios avaliativos. E não excluir, contestar. Perguntar por que que ficaram com aquela nota, por que ficaram com aquela média. Entender como que a professora avaliou. Eles têm esse direito. Eles vão falar com o professor, eles vão falar com a direção da escola. Se a direção não resolver, eles podem procurar a Secretaria de Educação. Mas eles têm direito de contestar quando eles não concordam com os critérios avaliativos. Ok? A alternativa correta aí é a letra A. O restante é só para confundir, porque só a número 1 é que está correta. tá? Vamos lá. 3. De acordo com o artigo 11 da LDB, os municípios em conversão de... Então, quando fala municípios, inclui Suzano e demais municípios. É qualquer município. Ok? O artigo 11 traz as responsabilidades do município. Ok? O 12 traz as responsabilidades aí da escola, da instituição escolar, que tem a figura do diretor. E no artigo 13 traz as responsabilidades do professor. Tá? Então, vamos lá. Vamos ver aí nessas alternativas se todas ou algumas fazem parte das incumbências, ou seja, responsabilidade dos municípios. Não é da união, não é do estado, e sim municipal. Ok? Vamos lá. Número 1. Baixar normas complementares para o seu sistema de ensino. Sim. A 1 está correta. Os municípios, eles têm direito de baixar normas complementares. Não ir contra a lei federal, que é a maior. Mas, por exemplo, baixar uma lei orgânica, complementar uma lei para melhor dentro do seu município, pode? Tem autonomia para isso? Sim. Então, a 1 está certo. Baixar normas complementares para o seu sistema de ensino. Ok? A 2. Autorizar, credenciar e supervisionar os estabelecimentos do seu sistema de ensino. Está certo. Porque eles têm que olhar o seu sistema de ensino. Então, eles autorizam, eles credenciam, eles supervisionam todas as escolas que fazem parte da rede municipal. Assim como, eles também vão supervisionar escolas particulares que atendem infantil e de primeiro ao quinto ano. É responsabilidade também do município. Supervisores, né? Fazendo a visita. E a 3. Exercer ação redistributiva em relação às escolas. Também é um dever do município. O que significa ação redistributiva? Significa fazer a distribuição correta. Então, vamos lá. Distribuição dos alimentos nas escolas. Distribuição dos materiais pedagógicos nas escolas. Distribuição dos uniformes nas escolas. Certo? Então, é uma ação redistributiva. Eles são responsáveis por suas escolas. Então, eles têm que fazer a redistribuição. A verba proporcional à quantidade de alunos que tem na escola. Enfim. Tanto a 1, quanto a 2, quanto a 3. Os 3, as 3 fazem parte das incumbências do município. Então, todas estão corretas. A alternativa correta da questão 3, letra E. Todos os itens são verdadeiros, tá? Vocês vão encontrar muito isso nas questões. Apenas a 1, apenas a 2, apenas a 3, a 1 e a 3. Neste caso aqui, todas estão corretas. Gente, eu não tô pintando, né? Eu não tô pintando. Normalmente, nos simulados, eu pinto a alternativa correta. Eu vou tentar pintar aqui, porque tá em PDF. Mas eu acho que eu consigo pintar aqui as alternativas corretas, porque depois quem for ver, né? Vou colocar aí um... Deixa eu ver. No verde... Ai, não. Pera aí. Cores, espessura... Pera aí. É aqui ou é aqui? Ah, é. Achei, gente. Tava no... Vou pegar o azul aqui. Acho que é esse. Deixa eu ver. Eu vou fazer assim. Nas alternativas corretas, eu vou fazer só uma bolinha na alternativa correta, pra gente não perder tempo. Porque depois quem for assistir já sabe, tá? A número 1, dedo e dado. Número 2. É só a... Número 3. Opa, opa. Alternativa correta da 3. É aí. Vou fazer assim, tá? Pra facilitar, pra não demorar tanto. Vamos lá. 4. Gente, se vocês precisarem que eu pare, em algum momento, vocês abrem o áudio e avisem, tá? Avisem. Professora, eu não tô vendo a tela. Professora, eu não tô ouvindo. Professora, dá uma paradinha. Tá muito rápido. Vai falando, tá bom? 4. De acordo com o artigo 3º da LDB, o ensino será ministrado nos seguintes princípios. Ou seja, na LDB, nós temos no artigo 3º 14 princípios. 14. Nem todos dá pra colocar numa prova de concurso. Então, eles escolhem alguns pra colocar. Nessa questão 4, tá perguntando quais são os princípios exceto, exceto. Então, assim, a alternativa é o exceto, é o que não é princípio. O resto é princípio, mas essa daí não é. Tem o exceto, ok? Vamos lá. A, unidade de ideias e de concepções pedagógicas. Já temos aí a alternativa que eles estão procurando, a letra A, que é o exceto. Por quê? Não é unidade de ideias, é pluralidade de ideias. Por quê? Não existe só uma única ideia. Existem várias opiniões, várias ideias, vários conceitos, né? Ninguém pensa igual a ninguém, tá? Então, aqui já tem o erro, que é o exceto, ó. Unidade de ideias, é. O certo, pelo artigo 3º da LDB, é pluralidade de ideias e de concepções pedagógicas, o correto. Tá? Então, aqui, ó, tem o erro, ok? O restante está correto. B, valorização da experiência extraescolar é um princípio. Respeito à liberdade e apreço à tolerância é um princípio, correto? Letra D, igualdade de condições para acesso e permanência na escola é um princípio, inclusive é o primeiro princípio que aparece. E, gratuidade do ensino público e estabelecimentos oficiais, também está correto, é um princípio. Então, exceto a única errada, mas é a resposta correta que eles querem, é a alternativa A. Ok? Alternativa A. Questão número 5. De acordo com o artigo 54 do ECA, é dever do Estado assegurar a criança e o adolescente. Vamos lá. 1. Oferta de ensino noturno regular adequada às condições estruturais da escola. Já temos um erro aqui. Deixa eu pegar outra cor para mostrar o erro. Isso daqui está errado, tá? Por quê? Oferta de ensino noturno regular está certa, mas é adequada às condições do educando, do aluno e não às condições da escola. Existe o ensino noturno para ajudar os alunos e não à escola, tá? Então, é adequada às condições do educando. Aí está errado. Então, o que vocês vão fazer no dia? Eliminar. Se a 1 está errada, tudo que for 1 está eliminado. Por exemplo, a letra A está dizendo que a 1 é verdadeira, não é? A D está dizendo que a 1 também é verdadeira, não é? E a E está dizendo que todos os itens são verdadeiros, não é? Por quê? Porque se a 1 aqui já está errada, então já elimina três alternativas. Ou a alternativa correta é a B ou a alternativa correta é a C. Vamos ver? Aí eu volto para cá, ó. 2. Acesso aos níveis mais elevados de ensino, ok? Segundo a capacidade econômica de cada um, econômica está errado. Não tem isso de econômica. É segundo a capacidade de cada um, mas não existe econômica, a palavra econômica não. Todos têm direito a acessos mais elevados, independente se você tem condições econômicas ou não, tá? Então, a 2 também está errada. Daí eu venho aqui, ó. A B tem a 2. Aí eu elimino. A alternativa correta vai ser a C, mas vamos conferir. 3. Atendimento em creche e pré-escola. As crianças de 0 a 5 anos de idade. Essa é a alternativa correta. É a 3. Essa daqui está toda correta. Tá? Então, a alternativa correta aqui, letra C. Ok? Letra C. Já deu pra entender que é a C, ok? Vamos lá. Sempre, gente, vocês têm que verificar palavras-chave negativas. Por exemplo, aqui tá falando... Não é que é uma palavra negativa condições estruturais da escola. É que o contexto aqui está errado. É adequado às condições do aluno e não da escola. E aqui negativa a palavra econômica, tá? Então, a alternativa correta aí é a 3 mesmo. Vamos lá. São diretrizes do Plano Nacional de Educação. Exceto. Exceto é aquela que não faz parte do PNE, ok? Primeiro, vamos relembrar o conteúdo. O que é o PNE? O Plano Nacional de Educação, feito pelo MEC, que traz 20 metas de melhoria para a educação. Ele é válido por 10 anos, tá? Finaliza esse ano. O último foi feito em 2014 e termina agora 2024. Dezembro de 2024 finaliza. Aí eles fazem o novo plano por mais 10 anos. O que eles não conseguiram alcançar nesses 10 anos, eles colocam no novo plano para tentar alcançar. Então, diretrizes, vamos lá. O que está no PNE, exceto uma alternativa que não está no PNE. Eu vou ler todas primeiro, tá bom? Vamos lá. Letra A. Arraigamento do analfabetismo. Promoção do princípio da gestão prepotente da educação pública. B. Formação para o trabalho e para a cidadania. Com ênfase nos valores morais e éticos em que se fundamenta a sociedade. Melhoria da qualidade da educação. Universalização do atendimento escolar. Certo? C. Promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos. A diversidade e a sustentabilidade socioambiental. E a promoção humanística, científica, cultural e tecnológica do país. Correto? D. Superação das desigualdades educacionais. Com ênfase na promoção da cidadania e na erradicação de todas as formas de discriminação. E valorização dos profissionais da educação. Também correto. Deixa eu ver se tem a letra E. Não. Vai só até a letra D. Alternativa correta. O exceto aí, gente, é a letra A. Por quê? Não é arraigamento. O que é o arraigamento? É alargamento, o aumento. No PNE não é o arraigamento. No PNE é a erradicação do analfabetismo. É diminuir, terminar e não aumentar. Certo? E outra coisa errada também. Deixa eu ir mostrando onde está o erro. Outra coisa. Aqui está errado. Palavra negativa. E aqui, ó. Princípio da gestão prepotente. Gestão prepotente. Não é gestão prepotente. Nós temos uma gestão democrática. Lembre-se disto. O que é uma gestão democrática? A figura do diretor não toma decisão sozinho. Ele tem um conselho de escola para que todos possam participar com decisões, com ideias de melhoria para a sua escola. Então, tem dois erros aí. Não é arraigamento, é erradicação e não é gestão prepotente. É uma gestão democrática. Então, o exceto que está pedindo aqui é justamente a alternativa correta, letra A. Letra A. O restante, B, C e D, todos são diretrizes corretas do PNE, menos a letra A. Ok? Então, alternativa, questão 6, a alternativa correta, A. Questão 7. O PNE tem vigência de quanto tempo? A, 12, B, 10, C, 8, D, 6, E, 4. O PNE, a vigência dele sempre será de 10 anos, não tem outro. É uma década, é 10 anos. Então, a alternativa correta aí, B de bola, 10 anos. Ok? Questão 8. O atual PNE 2014, vai terminar agora em dezembro de 2024, 10 anos, apresenta 20 metas a serem cumpridas até o final da sua vigência. Abaixo estão listadas 4 metas. Assinale a que apresenta uma incorreção. Ou seja, qual dessas metas está incorreta? Conforme o PNE, são 20 metas. Aqui eles escolheram 4 para colocar na prova, né? No simulado aí, no caso dos treinos. Ok? Vamos ver qual que não faz parte do PNE. Aqui está dizendo que A, meta 5. Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do quarto ano do ensino fundamental. Já encontramos a alternativa incorreta, mas é correta para eles, né? A incorreção está na letra A, na meta 5. Por quê? É correto alfabetizar todas as crianças, ok? É a ideia do PNE, é alfabetizar todas as crianças. Porém, até o terceiro ano do ensino fundamental, e não quarto. Aqui está aparecendo como quarto ano. Quarto ano. É isso que está errado. Tá? Por quê? Porque o correto é até o terceiro, conforme o PNE, e não quarto. Então, a alternativa que tem a incorreção que eles estão pedindo é a letra A. Essa incorreção, essa, desculpa, essa incorreção está na letra A, tá? O restante está ok. Meta 6, educação em tempo integral. A meta 10, mais vagas para educação de jovens e adultos. Ou seja, a meta 11, aumentar o número de vagas de educação profissional. Tudo isso está no PNE, né? Mas a A tem esse erro aí, porque não é até o final do quarto ano. É até o final do terceiro ano, tá? Então, letra A aí tem a incorreção. Vamos lá. Questão 9, também sobre o PNE. As 20 metas de melhoria para a educação feita pelo MEC. 9, segundo o PNE, os entes federativos estabelecerão nos respectivos planos de educação. Estratégias que, exceto. Vamos ver qual que é o exceto. Sempre vocês têm que ficar atento na palavra exceto. A palavra exceto significa a que não é correta, porém é a correta no gabarito. Mas é o incorreto, tá? Vamos lá. Letra A. Asseguradas a equidade educacional e a diversidade cultural, correto? D. Garanta o atendimento das necessidades específicas da educação especial. Assegurado o sistema educacional inclusivo em todos os níveis, etapas e modalidades, correto? E. Promovam a articulação interfederativa da implantação das políticas educacionais. Também correto, tá? Aí vocês têm a letra A e a letra B, né? Por exemplo, no dia da prova. No dia da prova eu já falei que... Vou mudar a cor aqui. No dia da prova, C, D, E estão corretas. Então, não é o exceto. Eu sempre deixo duas pra poder vocês analisarem, tá? Então, assim, o exceto vai ser o A, assegurem a articulação das políticas educacionais com as demais políticas sociais, particularmente as culturais, ou B, considerem as necessidades específicas das escolas privadas, no que tange a base nacional comum curricular. Então, aqui, ó, a letra A também está correta e o exceto que eles estão pedindo aqui, o exceto é a letra B de bola. Por que, professora, essa é o exceto, mas é a correta mediante o que eles estão pedindo? Porque a BNCC, ela é pra todos, independente se é escola pública ou privada. E aqui está dizendo que tem coisas específicas das escolas privadas perante a BNCC. E não, a BNCC é pra todos. Não é separado a escola privada da escola pública. A BNCC é pra todos, tá? É base nacional, ou seja, todas as escolas que fazem parte do Brasil, ok? A alternativa correta da 9 aí, letra B de bola. Questão 10. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui, deixa eu ver se consigo aumentar um pouco. Essa questão 10? Não. Vai sair tudo junto, peraí. Questão 10, vamos lá. A luz do ECA, a iniciativa da escola está nesse caso. Então, vamos lá. Aí é uma pergunta do ECA, mas do que acontece na escola. Então, assim, estamos lá na escola, você é um professor que verificou que o aluno chegou machucado na escola. Que está recebendo maus tratos na família. Você, como professor, precisa informar o diretor. E, na sequência, o diretor informar ao conselho tutelar, ok? Esse procedimento é correto. É o que a lei determina que a escola faça. O diretor precisa comunicar ao conselho tutelar, tá? Então, assim, se é correto... Atenção. Se é correto o que estiver falando que a atitude da escola está errada, vocês eliminam. Opa! Deixa eu eliminar essas três aqui logo, tá? Então, assim, por que que eu eliminei? Porque aqui na A está falando que a atitude da escola está errada, B está errada, C está errada. Não está errada, está correta. Aí vai sobrar duas que está dizendo correta. Tá? Vai sobrar essas duas, opa, vai sobrar essas duas dizendo que está correta. Olha lá, a palavra correta aqui e a palavra correta aqui. Tá? As duas. Correta, correta. Porém, agora, eu vou analisar por completo a alternativa para saber se é a D ou se é a E que eu coloco no gabarito. Então, olha lá. D, correta, pois cabe aos dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental comunicar ao conselho tutelar os casos de maus tratos envolvendo seus alunos, ok? E a E fala, eticamente correta, mas o ECA não prevê essa situação. Pelo contrário, é o que mais o ECA prevê é essa situação. Tanto é que o primeiro caso, são três casos que a escola comunica ao conselho tutelar. O primeiro, maus tratos envolvendo os alunos. Depois, faltas injustificadas ou evasão escolar. E terceiro, altos níveis de repetência. São esses três casos que é a obrigação do diretor comunicar ao conselho tutelar. Então, a alternativa correta aí é a letra D de dado, tá? A correta aí é a letra D de dado. Agora, eu já pintei tudo, né? Olha que mancada. Vou fazer assim agora. Letra D de dado. E a E eu elimino pra não confundir, tá? Letra E tá pintadinha aí pra não confundir. Então, a alternativa correta dessa questão é a letra D de dado. Então, a atitude da escola está correta, tá? Está correta. Questão 11. Segundo a LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. No artigo 2º, a educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade. Então, vamos ver aí a finalidade da educação, né? Lá no artigo 2, é bem claro, tá? São três finalidades que se repetem na LDB, se repete na Constituição, se repete no ECA. Na maioria das leis, a finalidade é a mesma, os princípios são os mesmos, são três princípios que estão na alternativa B. Pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e a sua qualificação para o trabalho. Então, a educação tem essa finalidade. A educação tem esse objetivo. Que os educandos se desenvolvam plenamente, globalmente, por completo, né? Prepará-los para o exercício da cidadania, prepará-los para serem bons cidadãos, né? E vai ter uma época da etapa escolar que vão prepará-los para o mercado de trabalho, saber preencher uma ficha de emprego, saber fazer uma autobiografia, né? Como se comportar, enfim. A alternativa correta aí, letra... Eu uso o vermelho para eliminar, vamos pegar aqui. O azul, que é a alternativa correta, tá? Então, a alternativa correta aí, letra B de bola, tá? Por que não as outras, professora? As outras também estão certas, mas não são finalidades da educação. As outras são princípios da educação que aparecem no artigo 3º. São 14 princípios no artigo 3º. Então, valorização da experiência S escolar é um princípio. Vinculação entre educação escolar, trabalhos e práticas sociais é outro princípio. Consideração com a diversidade étnico-racial é outro princípio. Garantia do direito à educação e aprendizagem ao longo da vida é outro princípio. Mas a pergunta é finalidades. Qual o objetivo da educação? Qual a finalidade da educação? É a letra B. O pleno desenvolvimento educando, seu preparo para exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho, ok? Continuando. Questão 12. No artigo 4º da LDB, o dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia D. Vamos lá. Alternativa correta aí, letra D de dado. É o que diz a lei. Educação obrigatória gratuita dos 4 aos 17 anos. 4 anos, 4 anos, 4 e 5 anos é a educação infantil. 6 a 14 anos é o ensino fundamental. 15 a 17 anos é o ensino médio. E a creche de 0 a 3 anos, ela não é obrigatória matrícula, tá? É obrigatório o governo oferecer a creche de 0 a 3 anos. Mas a matrícula não é obrigatória. Os pais matriculam se eles quiserem, tá? Então, na lei é exatamente a questão 4, a letra D que vai aparecer. Então, obrigatória é dos 4 aos 17. 0 a 3 precisa ser oferecido, mas não é obrigatória a matrícula. A partir dos 4 anos, se a criança não tiver matriculada, dá problema com o conselho tutelar, tá? O restante é pegadinha. Não existe na lei, dizendo que a obrigatoriedade é de 3 a 15. Na B, 0 a 18, pegadinha. Na C, 3 a 17, é pegadinha. Na E, 6 a 14, é só fundamental, tá? Lembrando que a educação básica, ela é dividida em 3, tá? Educação infantil, 0 a 3 anos e pré-escola, 4 a 5 anos. Aí tem ensino fundamental, que é de 6 a 14 anos. Ou seja, anos iniciais de 1 ao 5, anos finais do 6 ao 9. E o último, última etapa da educação básica, que é o ensino médio, 15 aos 17 anos, ok? Então, a alternativa correta da questão 12, letra D, de dado. Vamos lá. Próximo. Questão 13. Complete as lacunas abaixo, assinalando a alternativa correta. No que tange o artigo 205 da Constituição Federal. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família. Será promovida e incentivada com a colaboração da, visando ao pleno desenvolvimento da, seu preparo para exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho. A alternativa correta, letra B, de bola. Será, vejam, direito, a educação, direito de todos e dever do Estado e da família. Será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa. Se eu preparo para exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho. Vejam, as finalidades da educação, acabamos de ver as finalidades da educação, que são três. Pleno desenvolvimento educando, preparo para exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho. Aqui na Constituição só é trocado a palavra pessoa, a palavra pessoa na Constituição e na LDB tem a palavra educando, tá? Mas as finalidades são as mesmas. A alternativa que completa as lacunas aí, letra B, de bola. B de bola. É tudo conforme a lei, tá, gente? Então, tem muita coisa da lei que é copia e cola. É isso, isso, não tem por onde correr. Questão 14. Como salienta a Constituição Federal, no artigo 214 é estabelecido o PNE, Plano Nacional de Educação de Duração Decenal, com o objetivo de articular o Sistema Nacional de Educação em regime de colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas, estratégias de implementação para assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e modalidades, por meio de ações integradas dos poderes públicos das diferentes esferas federativas que conduzam a... Então, vamos lá. Eles querem saber se essas frases aí constam no PNE, né? Constam lá no PNE, mas antes do PNE precisa estar na Constituição Federal, tá? Na Constituição Federal. Então, aqui a pergunta, objetivamente, é diretrizes que estão na Constituição Federal que foram usadas depois para montar o PNE, tá bom? Então, olha lá. 1. Erradicação do analfabetismo, correto. 2. Universalização do atendimento escolar, correto. O que é a universalização? É o atendimento a todos, todas as etapas, todas as modalidades. 3. Melhoria da qualidade do ensino, correto. 4. Formação para o trabalho, correto. 5. Promoção humanística, científica e tecnológica do país, sim. Ou seja, todas que estão aí, estão na Constituição como diretrizes, assim como estão no PNE. Todas estão corretas. Então, a alternativa que todas estão corretas é a letra B de bola. Todas estão corretas, ok? Continuando. Questão 15. No artigo 4º, o dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de... A alternativa correta... Pegadinha, 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 pegadinha. A alternativa correta... Vaga na escola pública de educação infantil ou de ensino fundamental, mais próxima da sua residência, a toda criança a partir do dia em que completar 4 anos de idade. Letra D de idade é a correta. Por que 4 anos? Lembra que eu falei? 4 anos é obrigatório estar matriculado na pré-escola. Menos do que isso não é obrigatório. O governo oferece as creches, de 0 a 3 anos. Mas a matrícula só é obrigatória a partir dos 4 anos, certo? Então, a alternativa correta aí, letra D de dado. As outras são pegadinhas. A A tá falando que é 3, a B tá falando que é 5, a C tá falando que é 0, a E tá falando que é 6. Então, a D é o que consta na lei, ok? Na lei, D de dado. Questão 16. Entre as incumbências dos municípios, segundo o artigo 11 da LDB. Então, quais são as responsabilidades do município? Vamos lá. Eu vou direto na alternativa e falo por que não as outras. A alternativa correta, letra A. A alternativa correta é a letra A. E eu vou explicar o porquê, tá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos em... Pera aí. Aqui tá errado, aqui tá errado, aqui tá errado. Tá errado. Vamos lá. A alternativa correta é a letra A. Vejam, essa é uma incumbência, uma responsabilidade do município. Oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas. Ou seja, de 0 a 5 anos é obrigação do município oferecer. Creche é 0 a 3 anos, pré-escola 4, 5 anos, tá? Mas com prioridade o ensino fundamental. Então, o ensino fundamental de 1º ao 5º ano sempre será a prioridade de qualquer município. Seja Suzano ou qualquer outro. Tá? Por que prioridade o ensino fundamental? Porque é onde está focada a alfabetização. Então, sempre será a prioridade. Então, assim, o município pega a prioridade, que é o ensino fundamental, atende primeiro todos do ensino fundamental de 1º ao 5º ano, tá? E em segundo plano é o infantil. Creche e pré-escola. Então, assim, se for numa escala, primeiro vem o fundamental. Depois vem o infantil. Dentro do infantil, a prioridade é pré-escola, depois a creche. É assim que funciona, tá? Na lei, a prioridade geral é o ensino fundamental. Então, é exatamente assim que vai aparecer na lei. Que o município deve oferecer, o verbo é oferecer o infantil em creches e pré-escola. Prioridade, priorizar o ensino fundamental, tá? Permitida atuação em outros níveis de ensino, somente quando estiverem atendidas plenamente as necessidades da sua área de competência. E com recursos acima dos percentuais mínimos vinculados à Constituição e à manutenção e desenvolvimento do ensino. Então, veja, se a prefeitura, que é o município, quisesse oferecer, por exemplo, de sexto ao nono ano, ela poderia? Até poderia, desde que não tivesse mais ninguém pra atender de primeiro ao quinto, nem infantil. Aí ela pode oferecer outras coisas. Mas se ela não tá conseguindo nem atender todos que é responsabilidade dela, ela não pode pegar outros que não são responsabilidade dela, tá? Por exemplo, a prefeitura de São Paulo. A prefeitura de São Paulo atende tudo. É responsabilidade do município o fundamental, de primeiro ao quinto, e o infantil. Porém, a prefeitura de São Paulo atende mais do que isso, tá? Mas é essa a alternativa correta. Por que as outras estão erradas? A, B, tá dizendo que oferecer o fundamental, mas a prioridade é infantil. Tá errado, é ao contrário. A, C, oferecer o fundamental e a prioridade é o médio. O ensino médio não é nem responsabilidade do município, então tá errado. D, oferecer o fundamental e a prioridade pré-escola. Não, não, tá errado. A, E, oferecer o infantil em creches. Tá faltando pré-escola. E prioridade o ensino fundamental, tá incompleto. Então, a alternativa completa e correta é a letra A. Letra A. Vamos lá, continuando. Quando chegar na 20, eu dou uma parada pra vocês perguntarem, tá? Ou fazerem alguma colocação, depois a gente volta. Questão 17. Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, artigo 12. São as incumbências das escolas, dos estabelecimentos de ensino, que tem a figura do diretor, ok? Os estabelecimentos de ensino respeitadas normas comuns e as do seu sistema de ensino, entre suas incumbências. Então, vamos lá. O que é a incumbência aí da escola? Um, informar pai e mãe, conviventes ou não com seus filhos, e se for o caso, os responsáveis legais, sobre frequência, rendimento do aluno, bem como sobre a execução da proposta pedagógica da escola. Então, é direito dos pais e responsáveis pelo aluno. Tanto a frequência, eles têm direito de saber sobre as faltas do seu filho, sobre a frequência do seu filho. Eles têm direito de saber sobre o rendimento dos seus filhos, como que eles estão, estão, né? Estão conseguindo acompanhar, não estão, precisam de ajuda, etc. Assim como eles têm direito de saber a proposta pedagógica da escola, ou seja, sobre currículo, sobre planejamento, que meu filho tá aprendendo, que meu filho vai aprender. Então, a 1 está totalmente correta. Aí, vocês veem aqui, ó. A 1 tá correta? Tá correta. Então, o que não tiver a 1, elimina. Ó, a B tá eliminada, não tem a 1. A C tá eliminada, não tem a 1. E a E também tá eliminada. Ou a alternativa correta é a A, ou a alternativa correta é a D. Vamos pro próximo. 2. Notificar ao Conselho Tutelar do Município, relação dos alunos que apresentem quantidade de faltas acima de 30% permitido em lei. Isso é uma verdade. A escola tem por obrigação avisar, notificar, né, o Conselho Tutelar, dizendo, esses alunos já têm 30% de faltas. Já chegou a 30% de faltas. Tem que notificar, porque provavelmente, se não for feito nada, vai repetir por falta. E o Conselho Tutelar tem que estar a par do ocorrido, tá? Então, a 2 também está certa. Então, a letra A continua e a letra D continua. 3. Promover medidas de conscientização, de prevenção e de combate a todos os tipos de violência, especialmente a intimidação sistemática, que é o bullying no âmbito das escolas. É verdade, tá? As escolas precisam combater todos os tipos de violência, está na lei. Então, se a 3 está correta, não pode ser a alternativa correta a letra A. E 4. Estabelecer ações destinadas a promover a cultura de paz nas escolas. Também está correto. Cultura de paz significa o não à violência. Resolver através do diálogo, ensinar os alunos, né? A alternativa correta aí é a letra D de dado, tá? 17, alternativa correta, D de dado. Continuando. Questão 18. O artigo 13 da LDB. Os docentes em cobercião de... Aí na 13, vamos lá, só recapitulando. O artigo 11 da LDB fala das incumbências dos municípios. O 12, incumbências das escolas, né? Do dirigente, do estabelecimento de ensino. E o 13, as incumbências do docente, do professor. Tá? Vamos ver aí? 1. Nossa, é tão escuro. Na impressão minha, é que o meu óculos tá ruim. Vamos lá. 1. Participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. É incumbência do docente? Sim. O professor é obrigado de participar da proposta pedagógica da onde ele trabalha. Tá? A 1 tá certa. 2. Elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. Correto. O professor tem que elaborar, claro, seu plano de trabalho, assim como cumprir o seu plano de trabalho. 2. Também tá certo. 3. Zelar pela aprendizagem dos alunos. Também é incumbência do professor. 4. Estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento. Correto. Correto também. Fiquem atentos na pegadinha do concurso, porque às vezes eles colocam para todos os alunos. Aí a pessoa cai na pegadinha. Não é todos os alunos. São somente para os alunos de menor rendimento. Ok? Existe a recuperação contínua, que é dentro da sala de aula com o próprio professor. E existe a recuperação paralela, que é fora do horário de aula, com outro professor, por exemplo. Tanto recuperação contínua quanto recuperação paralela é direito deles. Ok? 5. Ministrar. O professor deve ministrar os dias letivos e as horas. Ou seja, 200 dias letivos e 800 horas no mínimo. É o professor que ministra. Quem assegura é a escola. O verbo assegurar diz respeito ao artigo 12. Tem que assegurar os estabelecimentos de ensino, asseguram de todos. E ministrar, cada professor ministra o da sua turma. Então, ministrar 200 dias letivos e horas aulas, cada professor. Além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, avaliação e ao desenvolvimento profissional. Correto também. E 6. Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e comunidade. Também é incumbência do professor. Então, todos esses 7, esses 6 itens, todos fazem parte do trabalho do professor. É responsabilidade do professor, incumbência do professor. Então, a alternativa correta aqui, todas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A alternativa correta, letra D, de dado. Todas. Segundo a LDB, artigo 32, é pra completar as lacunas aí, ok? Tá sim. Obrigatório com duração D, gratuito na escola pública, iniciando-se aos, terá por objetivo a formação básica do cidadão, mediante. Então, olha lá. Vai completar as lacunas com as alternativas que estão abaixo. Tá? Mas eu vou ler o que eles querem, o que eles pretendem. Daí vocês têm que, mediante ao que é lido aqui, vocês vão ter que ter noção de qual etapa da educação básica nós estamos falando. Se é do infantil, se é do fundamental, se é do médio, do que nós estamos falando aqui pra completar a lacuna. 1, desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo. 2, a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade. 3, o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores. 4, fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social. Então, do que eu estou falando? A, eu estou me referindo ao ensino infantil, que tem duração de 4 anos e começa aí aos 4 anos de idade. B, eu estou falando do ensino médio, que tem duração de 3 anos e começa no primeiro ano de idade. D, eu estou falando C, do ensino fundamental, que tem duração de 9 anos e que começa aos 6 anos de idade. D, eu estou falando da creche, que tem duração de 3 anos, que começa com 3 anos de idade ou nenhuma das alternativas. Então, eu estou me referindo à alternativa correta, letra C. Eu estou me referindo ao ensino fundamental. Ensino fundamental, vejam. Olha lá. O ensino fundamental obrigatório com duração de 9 anos, gratuito na escola pública, iniciando-se aos 6 anos de idade. Então, o que completas, a lacuna é a alternativa C, ok? C. Vamos à próxima. No artigo 31 da LDB, estabelece que... Vamos lá. Aqui nessa questão, eles querem... Qual a alternativa? Do que eu estou falando, né? Eu estou falando na letra A da educação infantil? B. Estou falando do ensino fundamental? C. Estou falando do infantil e do fundamental? D. Estou falando do ensino médio? Ou E. Estou falando do fundamental e médio? Do que eu estou falando? Vamos lá. Vamos pegar por aqui. Um. Ah, não. Desculpa. É aqui em cima, né? Tal, 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 ou seja, infantil, fundamental, médio, será organizada de acordo com as seguintes regras comuns. Vamos lá. Um. Avaliação mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento das crianças sem o objetivo de promoção, mesmo para acesso no fundamental. Dois. A carga horária mínima anual é de 800 horas, distribuída no mínimo de 200 dias letivos aí de trabalho educacional. Três. Atendimento à criança no mínimo de 4 horas diárias para turno parcial e de 7 horas no mínimo se for uma jornada integral. 4. O controle de frequência dessa etapa que nós estamos falando, o controle de frequência pela instituição de educação pré-escolar exigida, a frequência mínima de 60%. 5. Expedição de documentação que permita testar os processos de desenvolvimento e aprendizagem da criança. Do que eu estou falando? Eu estou falando da educação infantil. Letra, alternativa correta, letra A. Por quê? É no infantil que a avaliação é feita por acompanhamento e registro. É diferente do fundamental, né? Registro pode ser texto, relatório, fotográfico, vídeo, portfólio, né? A carga, 200 dias e 800 horas, não é só para o infantil, é para o fundamental também, para o médico também. Três, quatro horas no mínimo parcial e sete horas é infantil, do que eu estou falando. E a frequência, a dica maior, vocês matariam a charada pelo quatro. O infantil é o único que a frequência é 60%, porque o fundamental e o médio não é 60%, é 75%, tá? Então, aqui, a alternativa correta é a letra A. Eu vou dar uma pausa para falar com vocês, tá? Só um minutinho. Estou soltando a gravação. Espera aí. Soltei a gravação, ok? Vamos lá. Questão 21, agora. Eu não consigo ver o que vocês escrevem agora, tá? Mas vocês podem falar no áudio, se quiserem. Interagir, se quiserem. Questão 21. No artigo 34 da LDB, a jornada escolar do ensino fundamental incluirá pelo menos quatro horas. Não caiam nas pegadinhas. Não é três, não é sete, não é três horas e meia, não é cinco horas. É no mínimo, alternativa correta, no mínimo quatro horas. Letra E. No mínimo quatro horas. É o mínimo, tá? Uma jornada parcial é no mínimo quatro horas e uma jornada integral é no mínimo sete horas. Mas aqui é pelo menos, pelo menos quatro horas. Alternativa correta, letra E. Vamos lá. Opa. Questão 22. O objetivo da política nacional de educação especial na perspectiva da educação inclusiva tem como objetivo o acesso, a participação e a aprendizagem. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. Vou aumentar, depois a gente abaixa. A participação e a aprendizagem dos estudantes com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades e superdotação. Então, só relembrando o conteúdo, o que eu vou falar aqui tanto está nesse documento da política nacional de educação especial na perspectiva da educação inclusiva, como também está na LDB, tá? O público-alvo da educação especial são três. Estudantes com deficiência é um. Estudantes com transtornos globais de desenvolvimento é outro. E estudantes de altas habilidades e superdotação é outro. Então, são três que fazem parte do público-alvo da educação especial. Dentro desses três, nós temos, por exemplo, dentro da deficiência, nós temos deficiência física, intelectual, auditiva, visual e, né, todas as deficiências. Dentro dos transtornos, por exemplo, eles não vão pedir exemplos, mas é bom vocês saberem. Dentro dos transtornos, nós temos, por exemplo, o espectro autismo, autista, tá? O autismo, ok? É um dos exemplos, tem vários. E o de altas habilidades superdotados, que muita gente fala, ah, mas ele tem altas habilidades, mas também fazem parte da educação especial, tá? Porque são coisas diferentes, mas eles também fazem parte. Nas escolas regulares, orientando sistemas de ensino para promover respostas às necessidades educacionais. Garantindo. Então, vamos ver se dentro desse documento, todos esses itens, ou alguns, são garantidos dentro desse documento para o público-alvo da educação especial, tá? Então, um, transversalidade da educação especial, desde a educação infantil até o ensino superior. Por que até o ensino superior? Porque esse documento não é só para os alunos da educação básica. É, vejam, é política nacional. Então, é para qualquer instituição de ensino, seja das escolas que atendem ensino regular, sejam de faculdades, universidades, é para tudo, tá? Atendimento educacional especializado, que é o AEE. O que é o AEE? Esse atendimento educacional especializado. É aquele que é obrigatório, é oferecido no contraturno escolar para os alunos que fazem parte da educação especial. Então, o aluno frequenta a escola no período normal de aula, que ele está matriculado, e no contraturno escolar ele vai ter o atendimento no AEE. O AEE não é para substituir o horário de aula do aluno. O AEE é um complemento, né? É suplementar e complementar. Ele vai complementar para os alunos de deficiência e transtorno. E vai suplementar para os de altas habilidades. Dois, continuidade da escolarização nos níveis mais elevados de ensino. Sim, não é porque é da educação especial que eles não vão ter acesso aos níveis mais elevados de ensino. Tudo vai depender do apoio, da colaboração, da motivação, do atendimento que ele tem. Está certo também. Três, formação de professores para o atendimento no AEE e demais profissionais da educação para a inclusão escolar. Então, o PNE também, o PNE não, a política nacional também prevê essa formação dos professores que vão dar aula no AEE. Tem que ser professores especializados, ok? Está certo também. Quatro, participação da família e da comunidade é muito importante para que eles tenham um bom desenvolvimento. Também está correto. Cinco, acessibilidade urbanística, arquitetônica, mobiliários, equipamentos, nos transportes, na comunicação, na informação. Ou seja, eles têm que ter acessibilidade para se comunicar. Então, vamos supor, aqueles que precisam de libras, aqueles que precisam do braile, né? Aqueles que, deficiência física, por exemplo, que estão na cadeira de roda, precisam de acesso à elevadora, à rampa, né? Enfim, e essa política nacional não é só para as escolas, mas para todos os ambientes, tá? Então, a cinco também está correta. E seis, articulação intersetorial na implantação e implementação das políticas públicas. Também está certo. Essa articulação intersetorial significa setores. Então, educação, saúde, transporte, lazer, todos se unindo para dar uma qualidade melhor aos alunos da educação especial. Então, todos esses itens estão corretos, tá? Fazem parte dessa política nacional da educação especial. Todos, então, se são todos, alternativa correta, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Alternativa correta, letra B de bola. B de bola, ok? Continuando. 23. Vamos falar agora da BNCC. A BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, é um documento que determina os conhecimentos e habilidades essenciais que devem garantir o direito à aprendizagem e o desenvolvimento pleno de todos os estudantes. A respeito do assunto, conforme a última versão desse documento, considere as seguintes afirmativas. Vamos ver. Um, a BNCC tem como um dos seus marcos legais o artigo 205 da Constituição, que reconhece a educação como um direito fundamental de todos e um dever compartilhado entre o Estado, a sociedade e família. Quando nós falamos de Estado, significa poder público, governo, tá? A número 1 está correta. O item 1 está correto. Por quê? Para montar a BNCC, eles tiveram que se basear em outras leis, né? Em outros marcos legais. Então, eles tiveram. A Constituição foi um marco legal, diretrizes, parâmetros, LDB, tudo foi marco legal. Mas um dos principais é a Constituição, porque é a lei máxima do nosso país. Então, a número 1 está correta. Então, a Constituição é um marco legal que a BNCC se baseou. Então, nas alternativas aqui, o que não tiver o 1 está eliminado. O que não tiver o 1. Então, a B está eliminada. Ah, não. A B não. O que não tiver o 1. A A está eliminada. A C está eliminada. O resto continua. Vamos lá. 2. Conforme a BNCC, as decisões pedagógicas devem considerar o desenvolvimento de competências com indicações claras sobre o que os alunos devem saber e sobre o que eles devem saber fazer. Também está correto. Primeiro, que a BNCC se baseia nas competências. Dentro das competências, eles utilizam na BNCC dois saberes. Saber, que é a parte teoria, e saber fazer, que é a prática. Juntando esses dois é o desenvolvimento da competência. Então, não adianta o aluno só saber conceito e não saber procedimento. Não saber fazer, não saber executar. Os dois estão juntos. Saber e saber fazer. Então, a 2 também está correta. Faz parte das competências que estão na BNCC. Então, eu vejo aqui, o que não tem A2. A B não tem A2. Ou a alternativa correta é a D, 1, 2 e 4. Ou a alternativa correta é a E, 1, 2, 3 e 4. Continuando. A implementação da BNCC deve levar em conta a diversidade cultural, social, econômica dos estados brasileiros. Possibilitando que cada instituição de ensino construa o seu próprio currículo de forma independente. Está errado. Porque se existe a BNCC, ela já existe para que todos sigam. Então, imagina se cada escola fosse fazer o seu próprio currículo de forma independente. A bagunça que seria. A BNCC já veio para colaborar com isso. Tá? Então, está errado. Cada instituição vai construir o seu próprio currículo. Porque a BNCC já foi feita pelo MEC por isso. Tá? A A3 está incorreta. Então, eu elimino a E. Tá? Vamos ver a A4. Considerando que a educação básica deve propender a formação e ao desenvolvimento humano. A BNCC defende explicitamente o compromisso com a educação integral. Correto? Um dos primeiros compromissos da BNCC é com a educação integral. Ou seja, o pleno desenvolvimento educando. Tá? A BNCC fala de educação integral, fala de educação inclusiva, fala de equidade. Ok? A A4 está correta. Então, a alternativa correta aí é a letra D de dado. D de dado. Ok? 24. Sobre a Base Nacional Comum Curricular, homologada em dezembro de 2017 pelo Ministério da Educação. Não é correto afirmar. Tem um não aí. Então, todas as alternativas vão estar corretas conforme a BNCC. Menos uma. É essa uma que é a resposta correta. Vamos lá. Vamos encontrá-la. A A contribuição mais significativa da BNCC é o de substituir os currículos das disciplinas escolares, das redes públicas, federal, estaduais, municipais, na medida em que determina o que deve ser ensinado em cada escola. Já temos o erro aí. Onde está o erro, professora? Agora, o erro está aqui. Substituir os currículos. A BNCC não vem para substituir nenhum currículo. Ela vem para mostrar como trabalhar as competências, as habilidades e não substituir. Ela vem para complementar, para ajudar, para apoiar. Ela não substitui nada. A BNCC não substitui parâmetros, não substitui diretrizes, não substitui nenhum currículo. Tá? Então, a alternativa que eles estão falando que não é correto, mas é a resposta que eles estão procurando, é a letra A. Tá? Mas eu vou falar as outras que todas estão corretas. A B. Determina os conhecimentos e as competências que os estudantes devem desenvolver ao longo da escolaridade, sendo orientada por princípios éticos, políticos e estéticos. Ético de moral, de respeito, dignidade. A BNCC tem o propósito de contribuir com a construção de uma sociedade justa, democrática, inclusiva. Fiquem atentos nas palavras-chave positivas aí na hora da prova. Olha lá. Sociedade justa, democrática, inclusiva. Tá? Está certo a C. D. Trata-se de um documento de referência, de caráter normativo, que define o conjunto de aprendizagens essenciais que todos os alunos brasileiros devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica. Correto? E. Uma das finalidades da BNCC é contribuir com a superação da fragmentação das políticas educacionais, com o fortalecimento do regime de colaboração entre as três esferas do governo. Quais são as três esferas do governo? Federal, estadual, municipal. E logo no início do documento da BNCC já fala, ela vem pra contribuir e não pra substituir nada. Ela vem pra contribuir, pra superar a fragmentação, a divisão, né? Fazer uma coisa só. Então, a B, a C, a D e a E, todas estão corretas conforme a BNCC. Mas o que eles estão pedindo nessa questão é encontrar a que não está correta. E a que não está correta é a letra A. Próximo. Na BNCC apresenta-se a síntese das aprendizagens esperadas em cada campo de experiência. Essa síntese deve ser compreendida como elemento balizador e indicativo de objetivos a serem explorados em todo o segmento da educação infantil e que serão ampliados e aprofundados no ensino fundamental. Sobre as aprendizagens esperadas na educação infantil, relacione a coluna 1 com a coluna 2, associando os campos de experiência aos direitos e objetivos da aprendizagem aos quais pertence. Só lembrando a vocês que, conforme a BNCC, o infantil nós chamamos de campos de experiências, o que nós vamos ensinar para os alunos. São cinco campos de experiências, tá? Só relembrando, tá? O conteúdo. Então, tem o primeiro campo de experiência na educação infantil é o eu, o outro e o nós. Depois nós temos corpos, gestos e movimentos. Traços, sons, cores e formas. Escuta, fala, pensamento e imaginação. Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. São cinco campos de experiências na educação infantil, tá? E já no ensino fundamental, nós não chamamos campos de experiências, né? Nós chamamos de áreas, de componentes curriculares, tá? Que daí vai entrar linguagens, linguagens vai entrar o português, o inglês, artes e educação física. Aí tem a matemática, que é a própria matemática. Ciências naturais, que é ciências mesmo. Ciências humanas, vai entrar história e geografia, tá? Só tô relembrando um pouquinho do conteúdo, ok? Só um minutinho, gente. Só um minutinho. Continuando aí. Então, aqui é uma questão sobre BNCC. Então, quando nós falamos de corpo 1, corpo, gestos e movimentos, vocês podem associar com a educação física, tá? O nome que vai dar não é educação física no infantil, é corpo, gestos e movimentos. Escuta, fala, pensamento e imaginação, vocês podem associar com a língua portuguesa. Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações, vocês podem associar com as disciplinas de ciências, matemática, história e geografia. E traços, sons, cores e formas, vocês podem associar com a área de artes, ok? Então, aqui nessa questão 25, tá pedindo pra vocês associarem a coluna 1 com a coluna 2, tá? Ué, aqui já tá marcado? Já tá respondido aqui, gente. Não era pra estar respondido, eu esqueci de apagar. Eu respondi e esqueci de apagar. Mas vamos lá, não tem problema. Vamos lá. Ó. Aqui na primeira, conhecer diferentes gêneros e portadores textuais, já está falando do quê? Língua portuguesa. Demonstrando compreensão da função social da escrita e reconhecimento da leitura como fonte de prazerismo. Então, aqui eu estou falando gêneros textuais, vai me remeter à língua portuguesa, que remete ao número 2. Escuta, fala, pensamento e imaginação. Então, aqui é 2. Depois o segundo. Interagir com o meio ambiente e com fenômenos naturais ou artificiais, demonstrando curiosidade e cuidado com relação a eles. Meio ambiente, eu vou associar ciências. Ciências é o 3. Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Depois, reconhecer a importância de ações e situações do cotidiano, que contribuem para o cuidado com seu corpo, saúde, bem-estar do estudante para a manutenção dos ambientes saudáveis. Eu estou falando do quê? Educação física, corpo, gestos e movimentos. E o último, relacionar-se com o outro, empregando gestos, formas, sons diversos, brincadeiras, jogos, imitações e observações. Eu estou falando do quê? De artes, que remete a quê? Traços, sons, cores e formas. Já está dando a dica aqui. Então, a alternativa correta, 2, 3, 1 e 4. 2, 3, 1 e 4. A alternativa correta aí, letra B de bola. 3, 2, 3, 1 e 4. B de bola, ok? Deixa eu ir anotando para depois passar o gabarito no grupo, tá? 26. Gente, não precisa ler... Ah, vou dar a dica também. No dia da prova, gente, eles colocam esse texto enorme, que é copia e cola do documento. Não tem necessidade de vocês lerem, a não ser que vocês não saibam nada a respeito de BNCC, tá? Por quê? Eu falo, não precisa perder tempo na prova, porque senão vocês vão perder muito tempo. Vocês vão direto na questão. Então, ó, a questão é o que está de amarelo aqui para vocês, ó. Além dos direitos de aprendizagem, o documento apresenta também campos de experiência na educação infantil. Os campos de experiência apresentam uma nova organização curricular com a criança, sendo a base do processo educativo. Eles ressaltam todas as habilidades, atitudes, elementos, valores e afetos que as crianças precisam desenvolver. No documento é apresentado cinco campos de experiências. Relacione a primeira com a segunda coluna, tá? Então, aqui é para relacionar. Vamos lá. Um detalhe muito importante, gente. Ó. A BNCC, quando vai montar lá o que é para o aluno aprender e tal, no infantil, eles vão usar, na sigla, na sigla deles, eles vão usar, eles não podem escrever tudo isso como está aqui, que é muita coisa. Então, eles usam as duas letras iniciais do campo de experiência. Então, por exemplo, o eu, o outro e o nós, eles vão usar a letra E, a letra O. O E, é o E de eu e O do outro, tá? No corpo, gesto e movimento, eles vão usar CG, que é C de corpo, G de gesto. Traços, sons, cores e formas, eles vão usar a sigla TS, que é T de traço, S de som. É as duas primeiras letras. Escuta, fala, pensamento e imaginação, eles vão usar o EF. Não vai confundir com o ensino fundamental nem educação física. EF, escuta, fala. E o ET, que é espaço e tempo, tá? É essas siglas que eles vão utilizar. Aí, a sigla completa é aqui que aparece, ó, o que está de rosa. EI significa ensino, EI significa educação infantil. 01 é a fase da criança, tá? A fase da criança. Então, no caso aí, se ela é da creche, se ela é da pré-escola, né? Então, assim, a BNCC, ela divide em três partes o infantil. Ela divide o berçário em dois, né? Ela divide, assim, de um a seis meses, de zero a um ano e seis meses, é a primeira fase. De um ano e sete meses a dois anos e onze meses, é a segunda fase. E três anos até quase quatro, é a terceira fase deles, tá? Mas, enfim, esse 01, 02, 03 é a fase que a criança está. Aí vem a sigla que eu falei pra vocês. Olha aqui, ET. E depois, esse 05 significa sequência do conteúdo a ser trabalhado, tá? Então, vejam que todos têm uma sigla, tá? Essa sigla é a que aparece lá na BNCC. Então, aqui, ó. A sigla, essa primeira sigla, ET. ET é do 5. Espaço, tempo, quantidade, relações e transformações. A segunda sigla, EF. EF é do 4. Escuta, fala, pensamento e imaginação. A outra sigla, TS. TS é o 3. Traço, sons, cores e formas. Próxima sigla, CG. CG é corpo, gesto e movimento. E a última sigla, EO. EO é do eu, outro e o nosso. Ou vocês vão pela sigla, pra não perder tempo, ou vocês vão ler. Tanto faz. Olha lá. Manipular materiais diversos e variados para comparar as diferenças e semelhanças. É o ET mesmo. É o 5. Produzir suas próprias histórias orais e escritas. É o EF mesmo. Escuta, fala, pensamento e imaginação. É o 4. Depois aqui. Explorar sons produzidos pelo próprio corpo. É o TS. Deslocar seu corpo no espaço. É o CG. Corpo, gesto e movimento. É o 2. E o último. EO. O eu, o outro e o nosso. Que é demonstrar imagem positiva de si. Tá? Aí vai ficar aqui. T, E, T. Peraí. Deixa eu ver como vai ficar. É o 5. 4, 3, 2, 1. Vai ficar o contrário. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. Alternativa correta aí. Letra C. Certo? Letra C. É bom que chegou essa 27 para explicar melhor para vocês. Como que a BNCC dividiu a educação infantil. Tá? Vou ler aqui primeiro. Ó. Na educação infantil, as aprendizagens fundamentais abarcam as condutas, habilidades, conhecimentos. Assim como as experiências que proporcionam o pleno desenvolvimento em diferentes áreas. Sempre adotando as interações e a brincadeira como eixos estruturantes. Esse conjunto de elementos, ou seja, as aprendizagens, constituem os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Na BNCC, dentro de cada um desses campos, existem os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, que são atrelados a três grupos etários. Então, assim, vamos lá. A BNCC divide o infantil em três partes. Só recapitulando. A LDB divide a educação infantil só em duas partes. LDB divide. Creche, 0 a 3 anos, pré-escola 4 e 5. Certo? Aí, quando chega a BNCC, ela faz três divisões e não só duas. Então, ela pega o berçário e divide em dois. E a creche... E a... O berçário... Que eu digo não. Desculpa. O infantil todo, né? Ela não mexe a divisão com a pré-escola, tá? A primeira parte, ela divide melhor. Então, como que vai ficar essa parte que ela divide? Vamos lá. Deixa eu ver aqui as alternativas. 0 a 1 ano e 6 meses. Bebês, bebês, crianças bem pequenas, 1 ano e 7 meses, a 3 anos e 11 meses, tá certo? Crianças pequenas... Aqui, ó. Vamos lá, gente. Atenção, muita atenção nessa daqui, tá bom? Vou mudar a cor aqui. Ó. Bom, a BNCC faz essa divisão no infantil, tá? Bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas. É assim que a BNCC vai chamar o infantil. Bebês, crianças de 0 a 1 ano e 6 meses. Depois vem, crianças bem pequenas, 1 ano e 7 meses, a 3 anos e 11 meses. E crianças pequenas apenas, que é a pré-escola, 4 e 5 anos, tá? Então, é essa divisão do infantil que a BNCC faz. Então, ela divide o infantil em três partes. Bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas, tá? Então, bebê e criança bem pequena é a creche. E crianças pequenas é a pré-escola, tá? A alternativa correta aí é a letra A. O resto é pra confundir a cabecinha de vocês, ok? Vamos lá. 28. Segundo a resolução número 4 de 2009, Diretrizes Operacionais para o Atendimento Educacional Especializado, o AEE. Então, aqui vai falar sobre educação especial, o AEE. E a pergunta é o que está de amarelo no final. No dia da prova, pra não ficar perdendo tempo. Então, o artigo 2º fala do quê? O AEE tem como função. Qual é a função do AEE? Não é de substituir o ensino regular às aulas que o aluno frequenta. Ele vai no AEE no contraturno escolar. A função do AEE, conforme já foi dito, é de complementar ou suplementar. É a letra A, tá? Ó, a função do AEE. Complementar ou suplementar a formação do aluno por meio da disponibilização de serviços, recursos de acessibilidade e estratégias, que eliminem as barreiras para a sua plena participação na sociedade e desenvolvimento da sua aprendizagem, ok? Então, o restante é pra pegadinhas. Deixa eu só ver o negócio aqui, peraí. A letra E tá quase parecida, né? Quase parecida. Até poderia ser a alternativa correta também, mas aqui, ó. Não elimine as barreiras, é uma pegadinha, tá? A alternativa correta do AEE, a função do AEE é complementar ou suplementar, ok? Alternativa A. Questão 29. No aparecer do Conselho Nacional de Educação, Conselho de Educação Básica de 2009, diretrizes curriculares nacionais para educação infantil. Fica claro que o objetivo do infantil é cuidar e educar, educar e cuidar, tá? Esses dois processos, eles não se separam, né? Eles não se separam. Um precisa do outro e vice-versa. Vamos lá. Vamos lá. Na C, tá falando apenas priorizar o cuidado. Na D, não atentar-se ao cuidado. Na E, nenhuma das alternativas. Vai ficar entre A e B. Na A, tá assim. Separar o cuidado do educar da criança. E sim, sincronizá-los nas práticas diárias dos professores e comunidade escolar. E na B, tá falando não separar o cuidado do educar da criança. E sim, sincronizá-los nas práticas diárias, tá? A alternativa correta aqui é a B. Não é... Opa! Não é pra separar. Por quê? Eles caminham juntos. A criança vai pra escola pra ser educada e cuidada, cuidada e educá-la. Não é pra separar. Porque os dois caminham juntos, sincronizados, lado a lado. É uma pegadinha aí pra alguém cair, tá? Porque A e B tá bem parecida. Mas na A tá falando pra separar e na B não separar. E não é mesmo pra separar o cuidar e o educar da criança, tá? Questão 30. Vamos lá. E eu não vou ler tudo isso, porque no dia da prova vocês também não vão ler tudo isso. Pra não perder tempo na prova. Mas assim, a questão 30 tá falando sobre a BNCC e é pra complementar aqui, ó. Ó, complementar. Complementar o quê? Essas decisões que resultem em processo de envolvimento e participação das famílias e da comunidade referem-se, entre outras ações, a de contextualizar os conteúdos dos componentes curriculares. Identificando estratégias para apresentá-los, representá-los, exemplificá-los, conectá-los e torná-los o quê? Esses conteúdos da BNCC, tá? Que eles estão falando. Pra ser contextualizado e tal. Pra torná-los o quê para os alunos? Úteis, fáceis, familiares, adequados ou significativos? O que é mais importante, conforme a BNCC? Torná-los significativos. Eles devem ser significativos para o aluno, tá? Deve ser, por isso que fala da contextualização dos conteúdos. Teoria e prática caminham juntos, são competências. Eles devem se tornar, não é fácil ou difícil ou familiar. Eles têm que ser significativos. O aluno só aprende a partir do momento que aquilo se torna significativo para ele. E é assim que a BNCC vê, tá? Então, alternativa correta, letra E. Deixa eu ver aqui. Que a aula vai até nove e meia. É a aula não, os treinos, né? Gente, ó. Nós vamos parar na questão número 30. É assim. Cada dia de treino nós fazemos 30 questões. Primeiro, pra não ficar cansativo, né? Segundo, que a gente tem que fazer todos os dias até a data da prova, ok? Então, assim. É se fosse o curso, só pra vocês entenderem. Se a gente fosse dar o curso, seriam três horas de aula. Só que não completou o número de alunos para o curso, certo? Então, por isso que pediram os treinos das questões e os professores pediram pra disponibilizar o material que a gente tivesse, a gente disponibilizou pra ajudar. Porque não iria ter curso, tá? Se fosse curso, seriam três horas de aula. Mas como é treinos de questões, não adianta fazer corrido e ninguém entender nada. Porque é treino. Tem que treinar passo a passo. Então, os treinos são duas horas de aula. Das 19h30 às 21h30. Aí a gente termina a aula, a gente processa esse vídeo. Ele não fica público, tá? A gente processa no YouTube, mas ele não fica público pras outras pessoas. Ele fica no privado só pra vocês. Aí a gente tem que processar o vídeo, enviar o vídeo no grupo, porque a maioria das pessoas vão assistir a aula gravada e não a aula ao vivo. Vocês podem rever. E eu tenho que colocar também o gabarito no grupo, porque tem pessoas que preferem imprimir e ir fazendo e conferindo e assim por diante. Tá bom? Então, assim, nós vamos parar na questão 30. Amanhã a gente dá continuidade da questão 30 à questão 60 e assim por diante. Então, cada dia 30 questões. Cada dia 30 questões. Vai ter dia que vai ser mais questões, vai ter dia que vai ser menos questões. Tudo depende da extensão dos textos de cada questão. Então, hoje no primeiro treino são 30 questões. Amanhã vai ter de novo mais 30 questões. Tudo bem? A gente vai parar aqui pra eu poder falar com vocês. Só um minutinho. Deixa eu parar o vídeo aqui, tá?